Olá amigo focados aí nos vídeos do Guarani Auto Peças, peças novas e usadas para veículos nacionais e importados. Promoção do dia aí ó, para lama dianteiro, cor amarela, produto original Honda para Titan Flex por apenas R$ 45,00 para lama original usado por apenas R$ 45,00 para ano 2008 a 2012, por apenas R$ 45,00 no Guarani Auto Peças. Telefone, prefixo 31, fone 9627-6566. No Guarani Auto Peças você encontra produtos novos e usados para motos e carros nacionais e importados. Como podem ver aí ó, para lama original, usado, tá? O único detalhe que ele tem é na ponta aqui esse arranhadinho, tá gente? Mas é produto original, com grande durabilidade e pintura original. Você também pode estar modificando caso queira para colocar em sua moto. Grande promoção aí do Guarani Auto Peças. Acesse mais nossos vídeos, também faça parte do nosso grupo e fanpage no Facebook Guarani Auto Peças e veja mais anúncios no LX e Mercado Livre.